Olá, pessoal. Vamos continuar para ver o que tem aqui dentro. Ai, meu Deus. Vou te falar. Se eu tentar usar essa roupa aqui... D. Nossa, 15% de dano extra aos inimigos aquáticos. Mano, eu estou pensando aqui. Será que eu vou lá e melhora? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu posso acabar com a raça desses... Pilantra, rapidinho. Que dinheiro. Eu vou bater ali, né? Pera, aqui eu já posso pegar uma recompensa... Recompensa do... Do bicho de fogo, não posso? Posso. Uh! Olha! Grandes dinheiros. Eu só quero ver se vai ajudar muito, muito, muito ou não. Pronto. Papel de pescaldor. Papel de pescaldor. Pronto. Agora... Vamos ver como é que vai ficar o dano contra aqueles bichos. Se não aumentar muito... Beleza, pelo menos eu tenho... Isso aqui upado. Mas se aumentar... Um 350... Ah, 350 não serve de nada. Apesar daqui, serve sim. Serve sim que eu estou usando de gelo agora. Serve sim que eu estou usando de gelo. Beleza. Tá vendo? Todo mundo precisa de 450, né? Mas eu estou usando esse aqui. Então serve. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu hein. Ó. Eu acho que eu estou dando... Não, eu não troquei de roupa. 96... 96... Cento e pouco. Vamos trocar agora. E ver quanto que eu vou dar. 93. 93. É, não... O que eu estou levando é mais porrada. Isso sim. É, não adiantou muita coisa não. Uma pena. Não foi por pauta de tentativa, né? Opa. Muito bom. Mandei. Mandei. Muito bom. Mandei. Bandana picante. A arma de fogo. A arma de fogo. Ainda encha a fauna. Não. Opa. Opa. Eles estão na água, pô. Agradeço por terem dado jeito nos gatunos moluscos. Por ordem do rei dos piratas, esse terror agora é nosso. Pô, adoro safados. Tá lá, rapaz. Acabou? Não, não acabou, não. Sponio picante. Luna Plot. Dispara um tiro dispersante com o último projeto na minha carregadeira. É, eu não estou chegando ao número 50. O que eu poderia fazer para upar? Ah, eles não estão mais... Ah, eles não estão mais... Ok. Muito obrigado. Que bom que eu pego mais XP aqui. Veja pelo lado bom, não é não? XP que é uma beleza. Essa situação então, não é para eu ir para lá. Não vou para lá ainda. Para cá. O que é isso? Pau de fogo. Me libertem. Me libertem. Me libertem. Espera. Um, dois, três, quatro, cinco. Oh, tá bom. Vamos lá. Uma menina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah pera, eu vou colocar coisa aqui no navio, o que eu vou botar? Capacidade de munição especial, reativação do canhão, capacidade, recarga, integridade do navio, aumento do navio, acho que eu vou aumentar a integridade, graças aos nove mares, alguém do mundo de cima não quer me aprisionar, sou uma filhinha ireida? Eu nunca tinha visto uma antes, filhinha ireida, assim, a gente costuma ficar mais debaixo d'água, sabe, então todo mundo parece querer arrancar nossas escamas, mas meu pai disse que era bom a gente tentar uns investimentos intermarcionais, por isso ele me mandou vir aqui em cima, entendeu? Tá no início? Ele me deixou spoilers pra ajudar na minha jornada, mas pode ficar com eles, é uma recompensa pra me libertar. Eu vou lhe constalar, uma parede de filhinha ireida para o fundo do mar. Então vamos precisar de ser posto pra entrar em contrato. Ah, e pode ficar com todos que encontrar. Quanto jeito eu te lido, peraí, então o que você vai fazer agora? Vou ficar aqui sentado com cara de quem está em Apuros por mais um tempinho. Como que você sabe quando o príncipe me cantar pra ele passar por perto, né? Se você diz. Se você diz que é meu telefone. Trigarra! Uh, que bonito! Pior que tem um spoiler lá, próximo do... É um, dois, três, quatro, cinco, né? Vamos lá. Ih, pior que eu não consigo então, né? Ih! Meu Deus, cara! Já é a segunda vez que eu acertei pra você bater e você vai pra frente. Que coisa! Ó, mano! Abriu! Abriu! Trás picante, trás picante, aqui. Tenta a chave. Uma chave usada pela empresa de 3D pra abrir o portão da Lula. Ah! Oh! Ah! Wasabi! Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Capitão, tá com a minha ok. Eu sou um grande fã. Baca! Se você acha que pode me destratentar... Para eu revelar que a estrela do nosso tá dentro dessa montanha espinheta... E não vai ser uma cabeça de Lula! O pai ia ficar impressionado com a minha astúcia. E não vai ser uma cabeça de Lula. Legal mesmo dizer o que eu penso que ele disse. Então... Ele acabou de dizer, ó... Mas isso significa que eu tô fazendo sem querer já o negócio certo, né? Que como eu precisava... Vamos! Sai, 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 sai. Tá, então é um, dois, três, quatro, cinco. Viu? Uau! Vinte e cinco! Que delícia! Que delícia! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu errei a porra toda. Oi, meu Deus! Sai de perto, caralho! Eu errei. Tchau, tá, cara. Vamos lá. Uh, dois, três, quatro, cinco. Tudo bem? Vou, você já é, cê. Tchau, tchau. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele gine de mim toda hora, mas agora vai ser bem melhor, porque o Max aqui vai sair, Marina Maior, otário, toma, seu corno. Quer parar de fritar as minhas lolinhas? O pai vai ficar tão decepcionado comigo. Então, eu queria um negócio sobre uma montanha espinheta. Tá falando da porta secreta dentro dessa montanha? Aquele é o tesouro da estrela do norte? Baca, até parece que eu vou te contar uma coisa dessas. Bora lagarde, estamos no caminho certo, pessoal. Uh, passei de nível, 49, mais um, mais um. Mais um chegou nos 50. Tem que entrar aqui, né? Salve aí. Hã? Não tô gostando. Chefe, nada a relatar. Ouça, algo me diz logo que a chapa vai esquentar. Pega de tentáculos, espertos. Oi, chefe. Ninguém vai descobrir as 600 chaves que abre esse portão. Uma delas está sobre o giz do nosso navio mais tentaculástico. Adoro que eu já matei, então... Outra protegida pelo nosso gaturo molusco mais flamejante. E se tudo falhar, a última está bem guardada pelos meus tentáculos. Paca! Se vê se alguém escuta, saberia o que fazer devido a sua tagalerice. Desculpa, chefe. Logo vou ter estrela do norte nas minhas mãos para impressionar o pai. Não deixe ninguém me incomodar. Caso contrário, vocês vão pra frigideira. A gente gastou quase todo o nosso ouro nesse portão. Agora que vale a pena. Tadinho, que pena. Mas eu vou acabar com a sua raça agora. Que pena. Olha, vou te falar, pelo amor de Deus, que dificuldade. Vamos abrir isso aqui. Ó, aqui é a terceira canta-chave. Vem ali. Passaram! Okonomiyaki! Não vão achando que podem passar a pata no meu tesouro. Sou eu que vou pegar, aí o pai vai ficar orgulhoso. Não ousa me seguir na montanha espinha, tem? Esse é o meu último aviso. Muahaha! Uau! Olha esse capitão Takomiyaki. Que maneiro, hein? Mano... Por que ele falou Konomiaki do nada? Krupaco! Aqui é só pra tirar a soneca. Não tem nada pra vocês aqui. Podem ir embora. O que que é agora? Já falou do um? Já falou do dois? Aguardando. Tudo o que fazemos. Aguardar. A paciência é uma virtude. Nós devíamos saber disso. Por que aqui? Familiaridade? Afinal, é o lugar mais antigo que conhecemos? É mesmo? Então... Talvez seja abundância de conhecimento. Depois de um tempo aqui, você começa a entender os sussurros. Sussurros do conhecimento proibido. Todos os sussurros das infinitas linhas dos tempos. E uma forma de canalizar os aterfatos. Aí, ó. O um, o dois e o três. Conhecimento. Bom ou ruim? Quem saberia responder? Sempre quisemos saber porque tais aterfatos existiram. E você lembra que os sussurros responderam? O apocalipse. Estamos com quase tudo pronto, né? O apocalipse se aproxima. Só precisamos aguardar o último aterfato. O xereta chegou. Ah, você tava aqui o tempo todo? Você não falou nada? Ah, então a Estrela do Norte continua fugindo de você. Precisa de mais ajuda? Tome isso aqui. Acho que a gente não vai se encontrar aqui novamente. Está prestes, está ouvindo? Tempo passando. Está no meio de pé? Já acordou agora? Então, simbora, Garra. A Estrela do Norte não me espera por ninguém. Vamos lá. Salvar. Eu disse para vocês não me seguirem. O pai vai ficar decepcionado se eu não for o primeiro. O Tesouro da Estrela do Norte está atrás dessa porta que a gente sabe. Vocês não sabem como é. Não saber o que é amor paterno. Fazendo de tudo para ser aceito, mas nunca conseguindo. Por isso que o Tesouro da Estrela do Norte tem que ser meu. É o único jeito do meu pai me dar valor. Ah, ele é fogo, né? Ah, ele é fogo, né? Eu não entendo eu que tamo. Essa é a morte até as atividades. Conheceu uma. Olha o Que. Não bravo. Está claro, não. hacemos Security에도. manure não. Eeeeeee Mano, ele dá mais... Chefe Chefe, tá tudo bem, chefe? Eu fracassei Pode deixar que eu sou inútil Mas chefe, você não fracassou Não fracassou com a gente Você é como um pai pra gente Por sua causa, a gente é tudo Casaco Casaco A gente é família Ai, não precisa mais impressionar pai nenhum Porque a gente vai estar do seu lado sempre, chefe Pelo jeito eu é que tenho sido baca faz tempo Família que eu pensei que o pai me daria Estava aqui o tempo todo Obrigado na cama O tesouro do estado norte está atrás dessa porta Pode levar ele, não serve mais Se conseguiria abrir a porta, é claro Sayonara O Taco Miao que finalmente descobriu que ele é mais desejável Bom pra ele O que foi, cara? Eu acho que meu fim está próximo Não se arrepia, garra, está tudo bem ok Vamos lá, o tesouro do estado norte está logo atrás dessa porta Olha, uma espada de fogo Legal Desculpa, em level 50 Mas é dar dano de fogo, eu não quero dar dano de fogo Ué, quem tinha saído? Que loucura, estava sem Vamos lá A essência do estrelas do norte é a sua Xereta, você agiu bem O poder do estrelas do norte é guarda além das portas Vem até mim Estamos tão perto que meus bichos estão até eriçados Pode ser que daqui em diante não tenha mais volta Tudo pronto, garra? Caminho sem volta Daqui em diante não tem poste da soneca Nem caminho de volta Se tiver algum negócio pendente é só que agora antes de seguir Amiga Amiga Desculpa Eu não vou zerar ele agora não Talvez aqueles bichos sejam pós-jogo, sabe? Tem muita coisa pós-jogo em Cat Quest Ainda mais se você tem que chegar no level 99 Se for assim Mas eu não quero fazer eles agora não Ué Sem inscrição Vá para a leste até encontrar um covil flamejante Então siga nordeste e toma ilha com a estrela guia Essa ilha é repouso debaixo do arbusto vermelho Vá até leste O covil flamejante Deve ser aqui Nordeste Tela guia Ó O que eu achei? Pachado desperdido Uma boneca com brinquedo de criança e estuda magia Uma boneca amaldiçoada Já até sabemos quem é, né? Ah, meu Deus Eu não vou ficar procurando isso aqui, não Bota para cá Cadê? Bora Para vocês terem a noção, por exemplo Como é que isso está estranho Se a gente for olhar ali Aqui, ó Aqui tem coisa que eu posso pegar Se a gente for olhar os As recompensas, né? Da Da mulher Os personagens que eu estou matando Eles estão muito mais na frente Na recompensa Deixa eu ver Deixa eu devolver isso aqui primeiro para ela A minha boneca amaldiçoada Nossa, eu não vi ela Desde que era filhotinha Quando ela sumiu misteriosamente Tipo, eu ganhei ela do meu mentor Quando eu aprendi Minha primeira feitiça Essa boneca é muito importante para mim Eu não quero poder ver ela Aqui, presente para vocês Conjura pedras de gelo gigante Que giram em torno de vocês E congelam todos os inimigos próximos Se que fosse a gente A gente pensou tão legal Você lembra de que foi que a gente achou isso, né? Tinha até uma pista Que ia ajudar a gente a achar Que mistério é isso, Roland? Ah, isso eu devolvi todos Acabei de receber um aviso Que foi nada mais Número do que uma Esse aqui Ele é da 40% Esse aqui Ele é da 100% Não vale mais a pena 11% 100% 110% Vai lá, né? Alguma coisa para falar O que você quer? Você tem que mandar uma patinha? Você perdeu outra boneca Uma do estrada? Não, eu preciso de ajuda Para encontrar um livro Não ouviram falar do Necromialcon Acredito que seja um livro Capaz de trazer almas de purgatória Hum Pô, meu mentor Ele precisa dessa ajuda Purgatória não é um lugar onde você deve meter o focinho Acredite Eu sei, mas agora é diferente Só peço considerar em se recusar Eu fiz isso pela última vez Onde? O Pataribe Então eu sei que está até aqui Onde que posso acertar, hein? O palhaça Olá, como vai? Você encontrou todos os desperdícios, né? Já vai lá Ô Você estava por trás de tudo? Pode crer que sim Acredito que eu fui criado para isso Para manter esse mundo rodando perfeitamente Com todos os NPCs Criado? NPCs? O que você está falando? Começou Começou Ah, eu já falei até demais Enfim, valeu por você sempre fiel ao jogo Você ser sempre fiel ao jogo Até mais G Carambola, isso foi muito estranho Enfim Mano, se eu não me engano No primeiro Eles têm uma ilha Só com os desenvolvedores Eu acho que é o primeiro No primeiro você tem uma ilha Que você, tipo assim Para você conseguir No primeiro Você tem uma poção Que faz você andar pelas águas E aí Como você só consegue isso lá Para o finalzinho Você começa a Abrir os horizontes E tudo mais E aí você consegue um Chegar numa ilha Muito longe Que são os desenvolvedores do jogo Os Dental Bros Viu? Olha só Aqui Aqui Tá vendo? Mano Mano, eu vou ter que fazer alguma coisa Agora eu vou ter que fazer alguma coisa 23 25 Pode não aparecer, mas eu estou usando ele muito mais do que o escudo Pronto, botei tudo no 25, por aí, né? Isso aqui não vai acontecer Também, pronto Boas horas ali agora não, com licença Eu lembro que aqui estava o level 60 E aqui também, não? Não Eleitoritário já foi Eleitoritário já foi Aqui eu acho que também tinha o level 60 65 ali, o Ketskulu 60 aqui Oh, meu Deus Nossa, que eu esqueço Peli Neneida Vou parar a vida quando estiver na água Ah, que legal Nossa, 130, 25, 25 Que divertido Oh, meu Deus É bom, tá bom, tá bom Ele falou, vamos lá Ele falou, foda, vamos lá Olha, aumenta um munição Olha, aumenta um munição Olha você, certo Oh meu Deus do Céu Calma aí o seu palhaço O que que é isso aqui? Senhor testa de osso? Deixa que eu cata para você Engraçado, estou rindo de acolher o esqueleto O que? Tem mesmo carta para mim? Espera Espera aí que minhas órbitas oculares já não são mais as mesmas Ah, então o carote está de férias, é? Que zygomótico Correspondendo a Javalao de novo Na ilha próxima às pedras azuis como antes Não sempre tive muito jogo de cintura pélvica com o carote Mas enfim Entrega a carta direitinho para esse tal Javalao Deixando o Pataribe que pode estar em jogo Aqui um presentinho para vocês do fogo do meu tórax Mas sim Ainda não fui lá não Espera aí Planície Felpuda Nível 51 Nível 51 Aquela porcaria daquele Aquele pato lá em cima Olha Eu vou tentar pegar aquele peixe Deixa eu tentar pegar aquele peixe Aquele peixe Eu não consigo Tipo Tipo Esca Acho que vai ficar só faltando um, não é? Um papel aqui, hoje vamos percar e o papai me ensinou uma técnica nova, para ver se vai aprimorar Olha que seu chatolino, né? Qual que eu vou montar para pegar um, mas eu vou continuar esperando deixar os quatro Falta um, não falta? Tem um peixe-gato do amor, peixe-gato de pedra, peixe-gato fantasma, será que vai falar para cima? Vamos testar a vinha aqui, ou não, espera aí, vamos tentar achar o próximo peixe Um eterno level 60, tá bom, não pode ficar Um eterno level 60, tá bom, não pode ficar Oito bitocas, pera, o nome dele é oito bitocas, o nome do negócio, do lugar? Olha o peixe ali, ó, falei? Pera aí, 51, né? Tá, tá. Meu Deus, eu vou fazer merda. Não, 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 agora você vai descer. Isso, para a esquerda, vai. Porra. Agora sim, carai. Tem um papel aqui. Eu bolhei um plano para capturar os quatro Mag e Milgrim, porque eu controlei logo o papai. Parece que o filho do Chattolino escreveu isso. Enfim, acho que pegamos todos. Vamos lá falar com o Chattolino. Se ele não lembra, ele está na Ilha do Estreito. Tá. Vai sair de nível de novo. Esse aqui é qual? Qual o dois? Qual o dois? Dois. Beis Quatro Ok Ok Ah mano, não é possível Será que vale a pena vir com um barco? Ok Um Dois Vamos tratar de novo Um Dois Dois Dez Quatro Então tá Vai carregar munição especial quando sofre dano Interessante Interessentíssimo isso aqui Esse cachorro parece me estranho A gente vai entrar Vamos entrar, vamos ver como é a situação A gente entrou em outra dimensão Tá tão retro Vai 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 Quem ousa meter o focinho é o nosso castelo e chatear nosso rei Rei? Acalma esses bigodes, a gente não quer briga Então mostra as peças pra gente saber que vocês são os nossos Peças? Sabe essas? Pequenas? Sebi Esses são invasores Podem cair fora no tesouro pra vocês Vamos provar de serviço pela arma Agora você falou tesouro Já chega Já chega Fechou Atrás deles Mano, até musiquinha gente Bom Vamos continuar explorando A próxima Até mais Tchau tchau E aí E aí